Mas vai embora, antes que a dor machuque mais meu coração Antes que eu morra me implorando de paixão E me ajoelhe te implorando pra ficar comigo Não diz mais nada, a dor é minha, eu me aguento Pode crer, mesmo que eu tenha de chorar Para aprender como esquecer você